Preparando aqui que vai entrar um eletrônico, fiquei sabendo, e olha quem gosta de eletrônico Gosta muito né? Gosta muito Melhor som que estou É isso, ó Tá animado? Ansioso? É isso, ó Sarinha vai curtir o pagodinho? Demais, gostei menos demais, Sarinha tá minha Ih, meu Deus do céu, ó, Brasília, é, Goiara Animadíssima Vai viver intensamente Então, ó Se você não for, só você não vai Tá lindo isso aqui Olha a Tatá aqui, Tatá, você tava dormindo? Tô aqui, não, tô aqui Tata 1 e rodeando Solteira, rapaziada Vem, cola, porque, ó Hoje é só sucesso, hoje teve pagode, teve forró Tem eletrônico, então vem Gosta, tu Tata 1 e rodeando E aí